Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Dental Cursos. Meu nome é Patrícia, eu sou cirurgia dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial e estarei compartilhando com vocês um caso clínico para a exodontia de terceiros molares. Aproveitem a aula, sejam bem-vindos! Olá, daremos início então à nossa aula sobre exodontia de terceiros molares inclusos. Temos a radiografia do nosso paciente. Esse paciente será submetido a um procedimento para a extração dos elementos 18, 28, 38 e 48 em sessão única. O planejamento foi realizado e definido após avaliação clínica e avaliação radiográfica dos elementos dentários. Observem então o elemento 18 e 28. O achado radiográfico somado à avaliação clínica nos mostrou que esses elementos encontravam-se inclusos, recobertos pela mucosa gengival. O elemento 38, observem o posicionamento praticamente horizontal, mesio inclinado, somado à avaliação clínica, nós observamos que esse elemento encontrava-se parcialmente erupcionado com uma parte da mucosa gengival recobrindo o mesmo. O elemento 48, ao exame radiográfico, observamos posicionamento vertical semelhante ao posicionamento do elemento 47 e, clinicamente, nós observamos uma parte da mucosa gengival cobrindo parcialmente a distal deste elemento. Se nós olharmos a radiografia, iremos observar também osso na região distal da coroa do elemento. Partiremos então para o procedimento cirúrgico. Avaliação da cavidade bucal do nosso paciente. Observamos, então, a abertura bucal, os elementos dentários, o posicionamento destes elementos. Utilizamos o espelho para verificar se há exposição dos elementos superiores. Para verificar os elementos inferiores, podemos observar a parte da mucosa gengival recobrindo os elementos 38 e 48. Iremos, então, iniciar o nosso procedimento pela anestesia da região superior direita. Utilizamos o bloqueio do nervo alveolar superior posterior. Complementaremos com anestesia na região palatina para anestesia do nervo palatino maior. A seguir, optamos por anestesiar a região do elemento 28 com o mesmo procedimento anestésico realizado no lado direito. Utilizamos, então, o bloqueio do nervo alveolar superior posterior e a complementação da anestesia na região palatina para bloqueio do nervo palatino maior. Optamos por fazer anestesia de todos os elementos a serem extraídos antes de iniciarmos o procedimento de exodontia propriamente dito. Essa escolha foi realizada para que tenhamos um maior tempo para o efeito da nossa substância anestésica, tendo, assim, uma hemostasia com uma qualidade muito superior. Observe no bloqueio do nervo alveolar inferior e complementações na região bucal. Coloqueio do nervo alveolar inferior do lado direito. Lembrando que, com o uso da técnica direta, como foi realizado, nós temos também o bloqueio do nervo lingual. Complementações na região do nervo bucal. É importante durante o procedimento de exodontia de terceiros molares que a mucosa jugal posterior do paciente esteja anestesiada porque nós utilizamos muito afastador de minessota para nos dar uma qualidade melhor de visualização e, com isso, a gente pode causar um desconforto ao paciente. Por isso, é importante a complementação da região bucal. Realização de alguns pontos de anestesia infiltrativa. Após, então, finalizado o procedimento anestésico, nós passaremos, então, para o procedimento de realização dos acessos e exodontia dos elementos. Neste caso, iniciaremos pela arcada inferior, com a exodontia do elemento número 48. Observem o passo a passo. Está sendo realizada, então, a manobra de diérise. Foi utilizado um descolador de molde para isso. Para fazer uma verificação deste elemento. Agora, passaremos para a manobra de incisão com uma lâmina de bisturi. Observem a colocação da incisão voltada mais para a face vestibular para evitar danos ao nervo lingual. Essa incisão foi realizada em uma forma mais oblíqua. Está sendo realizado, agora, o descolamento muco periostial com o auxílio de um descolador de molde número 9. Devido ao favorável posicionamento deste elemento, foi escolha não realizar incisão relaxante. É importante uma boa exposição da coroa. Então, tentaremos a adaptação do nosso elevador. Neste caso, estamos utilizando uma alavanca do tipo apexo. Apoiamos a alavanca na face mesial do elemento em questão e procedemos, então, com a movimentação. Observem que o elemento foi rapidamente removido de seu alvéolo. Optamos por fazer a sutura dos acessos somente ao final do procedimento. Estamos com o sangramento bastante controlado, então, isso é possível. Observem que para a exodontia do elemento 38, optamos por realizar uma incisão relaxante na vestibular próximo ao elemento 37. Essa incisão deve ser realizada respeitando os princípios de incisão, mantendo, então, uma base do retalho maior para preservar o suprimento sanguíneo e evitar necrose do retalho. Observem a incisão na face distal do elemento sobre a linha oblíqua externa. Sempre é importante fazer a incisão sobre osso para não cairmos no vazio na face lingual. Após a incisão realizada, utilizaremos mais uma vez o descolador de molde número 9 para fazer, então, o descolamento muco-periostial. Devemos ter cuidado para não lacerar este tecido e fazermos, então, esse descolamento de forma total, periósteo e membranas juntamente. Devemos ter uma boa exposição óssea na região, termos um espaço para apoiarmos o nosso afastador. É importante que a área esteja com uma visualização bastante adequada para conseguirmos trabalhar e conseguirmos colocar todos os instrumentais necessários para utilizarmos a broca quando necessário e também as alavancas e distratores. estamos utilizando uma broca do tipo Zecria. Está sendo realizada uma canaleta na vestibular. Vamos até a face mesial e a face distal do elemento em questão. Fazemos uma canaleta de aproximadamente 2 a 3 milímetros de profundidade e de espessura. Devemos ter espaço para apoio do nosso distrator. Devemos ter a face distal do elemento também livre para que possamos fazer a movimentação com as alavancas. Se necessário, a gente complementa esse procedimento de osteotomia e, caso seja necessário, a gente faz também a odontosexão do elemento, dependendo do posicionamento das raízes do dente. Criamos esta canaleta para, então, introduzir o nosso elevador. Mais uma vez, utilizando para isso o distrator apexo. Está sendo realizada a separação de uma das raízes para facilitar a remoção do elemento do seu alvéolo. Sendo realizada, então, a extração de uma das raízes. e a extração do elemento 38 de seu alvéolo. O elemento foi extraído e, agora, será removida a parte da raiz que foi seccionada. Também, com o auxílio da alavanca apexo. É importante utilizar elevadores que se adaptem bem à região, que nos permitam uma segurança na movimentação. Conferimos, então, a raiz. Observamos ali a curvatura da ponta dessa raiz, o que estava impedindo que a gente fizesse a exodontia sem seccionamento. e a gente confere, então, a totalidade do elemento para verificar que não restou nenhum pedaço de raiz no interior do alvéolo. Partiremos, agora, para a exodontia do elemento superior número 28. Fazendo, então, a incisão gengival... Não houve necessidade de incisão relaxante... E utilizamos, mais uma vez, a alavanca apexo para remoção do elemento do interior de seu alvéolo. Observem o elemento dentário... Observem todas as raízes... E agora, partimos para a exodontia do último elemento. O elemento 18. Devido ao posicionamento deste dente, optamos pela realização da incisão relaxante na face vestibular do elemento 17, respeitando, mais uma vez, os princípios de incisão, mantendo a base do nosso retalho maior para preservar o suprimento sanguíneo. Um descolamento muco-periosteal total e fazemos, então, a adaptação do elevador apexo na mesial do elemento 18. E o elemento foi extraído sem nenhuma intercorrência. Observamos, ali, todas as raízes do elemento dentário número 18. Agora, será realizada a irrigação da cavidade do bucal do paciente, com soro fisiológico, mais uma vez. Então, antes do procedimento de sutura, faremos a colocação de uma membrana hemostática, de uma esponja hemostática, no interior do alvéolo 18. utilizamos uma pinça dietriste para inserção na membrana hemostática, posicionamento do retalho e serão realizadas, agora, as suturas dos nossos acessos. Na região dos elementos 48 e 28, aonde não foi necessário a realização de incisão relaxante, utilizaremos somente pontos simples para fechamento da incisão. O número de pontos será de acordo com o tamanho do nosso retalho, com o tamanho da nossa incisão. Para a sutura dos elementos 18 e 38, como foram realizadas incisões relaxantes, a gente faz primeiramente a sutura da incisão relaxante, para depois proceder com a incisão principal, com a sutura da incisão principal. Foi realizada, então, a sutura do elemento 28 e agora partimos para a sutura do elemento 38. Iniciando, então, pelo posicionamento e sutura do retalho na região vestibular, onde foi feita uma incisão relaxante. A sutura finalizada. E assim, finalizamos, então, este procedimento. O procedimento foi realizado de maneira rápida e segura. Sempre é bom lembrar que, para cada caso, é importante avaliar clinicamente, solicitar os exames complementares que se adequam a cada caso, fazer um planejamento para esse paciente de forma individualizada, e, então, proceder com o procedimento, seja em sessão única ou em mais sessões. Sempre objetivando o melhor resultado para o nosso paciente. Obrigada pela participação, pela companhia na aula. Espero que tenham gostado. Obrigada.